Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, mano, sou hoje Alanios Simons aqui com vocês. Olha aí, rapaz, Alanios Simons. Por essa eu não esperava. Alanios já está incorporando mesmo o espírito do Spawn ali, a coisa bonita de se ver. Entendeu? Você não vai roubar uma dele, não, porque ele é mais poderoso que você, viu, Boca? É isso aí, meus amigos. Eu estou aqui com o meu querido Alanios para poder falar de Spawn, obviamente, como a gente já deu a dica aqui, porque saiu uma imagem aqui espetacular do personagem que a gente vai comentar e a gente fez algumas pesquisas também para poder incrementar essa informação e trazer para vocês e também de um Brutality que foi adicionado ao Mortal Kombat 11 aí que remete a um Fatality clássico que a gente comentou alguns vídeos para trás aí, rapaz, que é muito bom. E a gente vai comentar sobre tudo isso daqui a pouquinho, mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está aí, tinha que potejar o seu like aqui embaixo no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ative para poder ficar esperto e vem com a gente. Não se esqueçam novamente de nos seguir nas redes sociais, está aparecendo aqui embaixo para vocês o meu Twitter e logo em seguida o meu Insta e depois o do Alanius, então vamos lá. Alanius Simmons, o cara do Necropasma, o cara que está usando uma armadura linda, maravilhosa, o seu manto que está te cobrindo nesse momento e fazendo você não sentir frio, comece falando aí, rapaz, dessa imagem deliciosa que foi liberada do Spawn pela galera da Toy Ark, que creditou também a fanpage Action Features por essas imagens. Manda ver, Alanius. A gente viu no trailer do Combat Pack, né, o anúncio ali do Spawn e tal, a gente viu um pouquinho por cima de como é que ele seria. Meu, como ficou da hora esse bonequinho e se ele realmente for fiel ao que a gente vai ver no jogo, em cima do render oficial dá para perceber que é, vai estar sensacional, né? Ele tem muitos detalhes ali, as cores são muito boas. A gente percebe um vermelhão ali, bem vinho, né, bem sangue mesmo ali, bem saturado, bem forte, que combina muito bem, né, com os tons sombrios ali, com a parte preta. Então a coloração está muito boa, não ficou com aquela cara de quadrinho, ficou inclusive uma coloração próxima do que a gente viu lá no filme, né, lá atrás. E, cara, essa é a espada. Pois é. Esse é o detalhe nesse Skam que mais chama a atenção aí do personagem, por quê? A gente não imaginava que eles colocariam armas para ele, porque ele já tem até as correntes que ele utiliza como armas, entendeu? Poder atacar, prender seus oponentes, até dilacerá-las e tudo mais. Coisas bonitas que o Spawn faz, entendeu? As coisinhas fofas. Exatamente. Mas, eles mostraram essa espada deliciosa aí, que vão fazer parte do panteão de habilidade do personagem, e isso não é lá uma grande surpresa, porque a grande maioria dos personagens do Mortal Kombat 11, como a gente pôde ver, eles utilizam armas dentro dos seus golpes ali, dentro dos seus combos e tudo mais. A gente pode pegar como exemplo o Liu Kang, que é um personagem que luta basicamente com o Gifu, suas habilidades giram em torno disso, mas eles adicionaram pra ele um Nunchaku, entendeu? A gente pode pegar o Johnny Cage também como exemplo, que utiliza o seu óculos como arma, porque ele taca no oponente. Então, é algo natural de se pensar, e é uma coisa que não surpreende tanto eles colocarem uma arma pro Spawn também. O que me deixou bastante interessado poder ver como é que vai ser o set de golpes dele com isso aí, Alandes. Eu fiquei bastante curioso, porque colocaram uma espada, até então eu só tinha visto o Spawn medieval, a gente vê o Spawn usando uma espada e tal, não é uma coisa muito comum, uma vez que ele teve um treinamento militar, no caso o Spawn ao Simmons, né? Ele teve um treinamento militar, ele era agente da CIA, e em geral as armas que ele usa são armas de fogo, né? Então a gente vê ele utilizando bazuca, metalhadora, essas coisas assim. No máximo, estourando, ele utiliza uma faca de combate, né Alandes? Por aí, é bem legal, né, ver eles colocando uma espada pro personagem ali. Eu, particularmente, que gosto muito de esgrima e tal, de combate com espada, achei sensacional, porque eu não estava esperando pra caramba o personagem. Saber que ele vai ter uma espada pra bater, nossa! Sim, cara, muito louco isso aí. E alguns outros detalhes bem legais nessas imagens que eles postaram aqui, Alandes, principalmente ali nas pernas dele, nos pés, na verdade. O pé esquerdo, ele tem algumas proteções ali, com os espinhos e tudo, com os detalhes vermelhos. E na perna direita, ele tem essa mesma proteção, só que ela é um pouco mais robusta, entendeu? Que já dá uma diferenciação bem grande, é uma coisa que não tem como não notar, entendeu? Pela diferença, parece até que ele tá com um gesto no pé, entendeu? Parece que machucou. É verdade, só a gente olha aqueles dedinhos de fora ali. Exatamente, cara, exatamente. O Spawn vai chegar no Mortal Kombat lá e pedir pra galera assinar. Assina meu gesto aqui, gente, entendeu? Eu devo confessar que ficou um tanto esquisito, mano. Poderia estar nos dois pés, entendeu? Mas estando em um só, a gente imagina, pô, o cara machucou o pé ali na correria, foi na missão ali e tudo, torceu, colocou um gesto e tá ficando. Essa proteção na perna e também no braço ali, né? Na verdade, é uma evolução dessa roupa dele, que é um ser vivo, e se eu não me engano, ela aparece na série Feudo de Sangue. É uma história que é focada um pouco mais no simbionte, na roupa do Spawn. Então lá dá pra ver um pouco melhor dessa evolução, né? Como ela acontece ali. E é lá que ele vem com essa injeção no pé aí. Eu vou falar pra você, quando apareceu a primeira vez, eu não achei muito legal, não. Gostei bastante das cores, mas esse negócio grandão no pé, tá certo, se dá uma bica com isso daí, vai machucar pra caramba. Mas eu não achei tão legal assim esse negócio. Eu gostava mais do design anterior. Acho que se você tivesse feito um negócio um pouquinho mais modesto ali na perna e tal, a gente teria ficado um pouquinho mais legal. E a gente pode notar também essas diferenciações desses acessórios que ele tá utilizando. Também ali nos braceletes que ele tá, no antebraço, entendeu? Porque o da mão direita, ele tem uma extensão aqui na mão, pra quando ele esmurrar alguém, entendeu? Dar um dano ainda maior e até perfurar o bonequinho inimigo, entendeu? Já na mão esquerda, não. Ele tem um bracelete normal, ele tem um acessório ali também na própria mão, entendeu? Com os espinhos e tudo. E na coxa também da perna esquerda, ele tem essas placas de proteção ali e na perna direita ele não tem. Isso é uma coisa assim, que eu acho legal pro personagem, tirando essa parte do pé que a gente comentou agora, que eu achei um tanto esquisito. Porque assim, o Spawn, ele é um cara que vem do inferno. Ele não tem que ser um personagem alinhado na vestimenta, entendeu? É, exatamente. Ele não tem que no Alphiart, eu vou poder se vestir, nem nada disso. Então eu acho muito legal esses detalhes assim, porque fazem parte do armamento próprio que ele tem, que esse simbionte dá pra ele. Isso eu acho muito insano. Eu gosto bastante dessa roupa do Spawn, muito da hora. As cores muito bem trabalhadas. O render que a Netherrealm liberou, que a gente pode perceber nesse bonequinho aí, ele tá muito detalhado, sabe? Então a gente consegue ver muita coisa da hora. Por exemplo, os detalhes do corpo dele, né? Então a gente entende que é um simbionte, assim como o do Venom e tudo mais. A gente consegue perceber, então, no rosto dele principalmente, uns detalhes animais ali. É o aspecto esquelético, né, cara? Tanto no rosto, quanto no abdômen aqui. Se a gente reparar, o abdômen dele tá mais pra dentro, entendeu? Dando uma ênfase nas costelas dele aqui. Um cara super arriscado, mãe. É, trincadão, mano. Vai pra academia mesmo, é crossfiteiro o Spawn, entendeu? Muito foda mesmo. E tem alguns detalhes, a gente tava até conversando aqui, né, antes da gente gravar, com relação ao design dele, que Mortal Kombat tem diversas skins. E a gente tava pesquisando sobre isso daqui, os diferentes designs que o Spawn teve ao longo dos anos aí, das suas histórias e tudo. E tem algumas bem legais, cara, como, por exemplo, o Medieval Spawn, que dá a ele um aspecto medieval, como o próprio nome já diz. Ele usa uma armadura, é um negócio muito foda de se ver ali. E também, um outro aspecto dele, que a gente gostaria muito de ver, principalmente num Feral Blow, ou num Fatality, que é o Omega Spawn, né, Alanius? É, o Omega Spawn, ele aparece quando o Alcimons retorna, né, como Spawn ali, e tudo mais. É um personagem, né, que é um Spawn muito louco, como um Poder Infinito. Seria muito louco a gente poder ver ali, pelo menos como skin, esse personagem. Eu acho muito louco todos os designers de Spawn. O meu favorito é o Medieval, mas esse Omega aí, ele é punk demais. Eu acho que vai ter alguma coisa relacionada, sim, porque a gente tem as opções de mudança de gear e tudo mais, então, não acredito que vai ser difícil de ver o gear lá do personagem, assim. Exatamente, cara. Eu tô muito curioso pra poder ver como é que vai ser esse negócio aí. Mas antes de a gente encerrar esse vídeo aqui, meus amigos, a gente tem que comentar sobre mais um detalhe aí revelado recentemente pro Mortal Kombat 11, referente a um Brutality que foi adicionado aí pra um personagem que remete a um Fatality clássico lá do Mortal Kombat 3, que é do nosso grande Jack Zalaneus. Bom, esse Fatality já entrou na nossa lista de piores Fatalities do Mortal Kombat, né? Não precisa nem falar muita coisa. Preciso falar aqui que ver eles lembrando disso, né, desse Fatality, né, colocando ele como Brutality, cara, é uma coisa muito legal. Naturalmente, isso não fez com que eu achasse essa finalização uma das melhores, de forma alguma. Continuo com a mesma opinião. No entanto, saber que a empresa tem esse carinho com o próprio trabalho, isso é muito legal. Exatamente, cara. Eu curti muito a adição desse Fatality clássico do Jack Zalane num Brutality dele justamente por conta disso. Porque mesmo nos erros, entendeu, assim, nas coisas malucas que eles criaram, eles não largam isso pra trás, entendeu? Porque faz parte da história da franquia. Então é sempre bom relembrar e fica como uma nostalgia pros fãs que viveram naquela época, entendeu? E faziam esse Fatality aí e achavam ele muito legal. Então eu curti muito essa ideia, entendeu? Eu falo aqui da questão visual, dá pra ver que foi melhorado, né? Sim, com certeza. Ele fica com uma energia antes de crescer e tal. Ficou bem legalzinho, assim, nesse sentido. Eu gosto muito dessa atitude da empresa, de ter carinho. Eu acho que falta isso pra algumas empresas. Precisa disso, sabe? Pô, meus amigos. Mas então é isso. Essas são todas as informações que a gente tinha pra poder passar pra vocês neste vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido aí. A gente passa a palavra agora para você, aquele espectador que tá assistindo agora pra poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessa imagem do Spawn que foi liberada, desses detalhes que a gente comentou aqui sobre o Omega Spawn, sobre o Medieval Spawn, o que vocês acham de tudo isso e desse Brutality do Dx também que foi adicionado aí que remete ao Fatality clássico do personagem. A gente vai adorar ver os comentários de vocês e não se esqueçam novamente de deixar o seu like embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se eu dou uma olhada pra opa esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E fomos!